Agora que o Naruto foi de base com a Hinata por causa que o Kawaki utilizou o Karma, quem vai ser o próximo Hokage da vila que vai tentar segurar todos esses B.O.s? E sem falar ainda, numa possível quinta grande guerra ninja acontecendo devido a criação de novas criaturas com o chakra do Jube que o Koji está fazendo. Cole então com nós pra você descobrir tudo. Fala galera do Hit Experience, beleza? Aqui quem fala é o Ramon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom meus consagrados, o cargo de Hokage no universo de Naruto e Boruto é o posto mais alto dentro da vila, já que além dele ser o grande responsável pela proteção dos civis em dias de paz ou de guerras, que ele também precisa ter bastante influência política, vamos dizer assim, com os Kages de outras vilas e o principal, uma forte influência com o Senhor Feudal que é o líder de todo o país do fogo. A posição de Hokage logo surgiu após a criação de Konoha, feitas pelo Hashirama e pelo Madara como muitos conhecem. E com o Hashirama se tornando o primeiro Hokage. Logo após isso, todos nós também vimos que a sucessão dos outros Hokages sempre tiveram um pezinho, alguma ligação com o clã Senju, como foi com o Tobirama virando o segundo Hokage, já que ele era irmão do primeiro. Com o Hiruzen Sarutobi virando o terceiro, já que ele foi aluno do primeiro e do segundo. O Minato virando o quarto Hokage por ter sido aluno do Jiraiya, que foi o pupilo do Hiruzen. A Tsunade se tornando a quinta Hokage, pois era neta do Hashirama e aluna do terceiro. O Kakashi, o sexto Hokage, já que ele foi aluno do quarto. E o Naruto por ter sido o filho do Minato e o pupilo do Kakashi e do Jiraiya, se tornando o sétimo Hokage. Recentemente o Naruto acabou sendo mandado para uma outra dimensão com a Hinata dentro do mangá de Boruto. Sem saber ao menos quando ele volta e gerando também uma nova expectativa para o novo Hokage de Konoha, que está enfrentando e vai enfrentar grandes ameaças no futuro, já que o Koji está com um plano totalmente traçado em sua mente para destruir todos aqueles que derrotaram o seu grande deus na época, que era o Ishiki. Até porque o processo de nomeação para o cargo do próximo Hokage não vai ser tão simples quanto a gente pensa, já que o Shikamaru todos esses anos foi não só o braço direito do Naruto em tudo o que ele precisava, mas também a grande mente pensante coordenando a inteligência de Konoha. O primeiro nome a considerar no cargo de oitavo Hokage com certeza seria o próprio Shikamaru, já que ele está por dentro de toda a situação que Konoha está enfrentando e também por ter aquela famosa bagagem do passado, por ter liderado a aliança Shinobi em um breve momento após o seu pai o Shikaku ter ido de base por causa do Jube. O problema que muitos poderiam pensar no Shikamaru como o oitavo Hokage seria abordando o quesito da sua força se nós analisarmos todos os Hokages anteriores que Konoha já teve. O que falta em força para o Shikamaru, nós sabemos né meus amigos, que ele compensa em inteligência. Entretanto, conhecendo todo o histórico do Shikamaru e de saber tudo o que ele fez pelo Naruto, sendo o seu braço direito e sabendo também do histórico de todos os Hokages anteriores, que eu sinceramente teria algumas dúvidas em pôr o Shikamaru como o oitavo Hokage mesmo ele tendo participado de muitas reuniões dos cinco Hokages ao lado do Naruto e também criando aquela boa e velha influência para o Daimyo, que é o líder do País do Fogo. Como o Shikamaru e o Naruto eles eram uma dupla que eu dificilmente vejo o Shikamaru sentando na cadeira de Hokage e chamando o novo braço direito para lhe auxiliar, mesmo Konoha decretando um estado quase que de emergência após o sumiço do Naruto e a iminência de quase uma nova guerra. O segundo nome seria a volta do Kakashi, até porque se nós formos olhar a idade que o Kakashi tem, pô, ele ainda é realmente bem novo, já que ele possui 46 ou 47 anos. Um outro detalhe que poderia muito bem trazer o Kakashi de volta ao comando de Konoha seria a influência que o Kakashi teve com os outros Kages e com o Senhor Feudal antigamente quando ele assumiu o posto como sexto Hokage após a quarta grande guerra ninja. Afinal, todo mundo sabe que o Kakashi tem uma boa relação com o Shikamaru para continuar com a mente pensante da vila, assim como o seu pai Shikaku foi no passado e assim como o Shikamaru atuava com o Naruto. E também por saber que lá na época do Hiruzen, quando o Minato morreu, após o surgimento da Kyube, que o Hiruzen teve que voltar imediatamente para o cargo. Então, pode ser que o Kakashi assuma novamente o comando da vila para tentar botar tudo em ordem, mesmo havendo muitos problemas para o futuro. Já o terceiro nome para se tornar o oitavo Hokage, nesse caso não seria o oitavo, mas sim a oitava, porque seria o da Sakura. Por ter sido não só uma pupila direta da Tsunade, que foi a quinta Hokage durante um bom período, mas também por causa da Sakura ser uma ninja extremamente apta para estar neste posto. Até porque, um fator que influencia demais, meus amigos, para a Sakura poder se tornar a oitava Hokage seria com certeza a sua força e o seu arsenal de Jutsus, podendo trazer para a vila uma semelhança de governo que a sua mestra fez. Já que em alguma invasão de algum inimigo, ela poderia invocar a Katsuyu para cuidar dos feridos, assim como a Tsunade fez na época do Pain e na Quarta Grande Guerra. Então, se a gente analisar todo o histórico dos Hokages em níveis de força, com certeza a Sakura seria uma ótima Hokage, fazendo tudo então depender apenas do Senhor Feudal, que inclusive já apareceu na versão animada de Boruto, e também pelo fato da Sakura possuir uma ótima relação com o Shikamaru, que continuaria sendo o braço direito e o líder da inteligência da vila. Em Naruto Shippuden, a gente presenciou um pouco sobre os Daimyo's, como foi na época que o Pain havia sido derrotado pelo Naruto e com a Tsunade ficando em coma, por ter usado bastante chakra com a Katsuyu para cuidar do pessoal da vila, originando naquela reunião com o líder do País do Fogo e os seus assessores para nomear um novo Hokage. A gente sabe que o critério de nomeação para o cargo de Hokage é um critério bem hierárquico envolvendo os Hokages do passado, pois nós vimos naquele período que um antigo Daimyo tinha um interesse muito grande em ter posto o Jiraiya como o quinto Hokage, pelo fato dele ter sido aluno do terceiro e de ter projetado o Minato para se tornar o quarto, como também quando o pai do Shikamaru solicitou o Kakashi como o sexto Hokage por ter sido o aluno do Minato. É claro que o Sr. Feudal que apareceu em Naruto Shippuden não é mais o líder do País do Fogo como presenciamos em Boruto, porém, será que essa maneira de pensar, analisando toda a hierarquia e a sucessão de novos Hokages, será que isso não faria uma enorme influência para colocar a Sakura definitivamente como a oitava Hokage? Afinal, por mais que os tempos, meus amigos, tenham mudado, o conceito poderia permanecer o mesmo, já que a Sakura foi aluna da Tsunade que foi a quinta Hokage de Konoha e sendo neta do primeiro Hokage que foi o Hashirama, fazendo então essa linhagem de sucessão continuar intacta até que o Naruto volte. Eu sei que muitos vão dizer do Sasuke ou até do Konohamaru, Entretanto, nós sabemos bem que o Konohamaru, por enquanto, é um ninja bem fraco perante aos outros personagens presentes na obra e que, por outro lado, o Sasuke, como ele sempre atua na parte da vila numa parte investigativa, sendo basicamente aquele bom e velho Hokage das sombras, que, sinceramente, essa sucessão do Sasuke também não teria o menor sentido, pois além da sua vontade de se tornar Hokage ser bem duvidosa, que o histórico nesse lado também falaria muito alto, né, por causa do Sasuke lá no passado não ter sido um Shinobi 100% correto. É claro que a gente só vai ter a nomeação de um novo Hokage mediante a um fator muito importante que a obra de Boruto pôde nos mostrar, sendo também um grande enigma para o futuro que é o tempo, pois antigamente, nos capítulos passados de Boruto, a gente teve o Naruto sendo selado pelo Jigen dentro daquela panela, ficando ausente por alguns dias depois que ele e o Sasuke enfrentaram o antigo vilão, e só saindo daquela dimensão, quando o time 7 derrotou o Moro por causa do Shidori épico da Sarada e a aparição repentina do Momoshiki controlando o corpo do Boruto pela primeira vez. Naquela época, a gente notou o Shikamaru falando para o Kawaki que, na ausência do Naruto, quem assume é ele, e isso não é novidade nenhuma. No entanto, é óbvio que isso só será considerado mediante ao tempo que o Naruto ficará fora de Konoha, pois se o Kawaki mandou o Naruto para uma outra dimensão, apenas para dar aí um gatilho, aquele famoso bait sobre o que vai rolar no futuro, e com o Naruto voltando rápido, assim como foi na época do Arco do Ishiki, aí nem seria preciso nomear o novo Hokage, já que o Shikamaru ficaria aguentando as pontas até o retorno do Naruto. Porém, se o sétimo Hokage demorar para voltar, aí sim, meus amigos, nós teremos que ter a nomeação de um oitavo Hokage para a vila, já que existem muitos problemas no futuro e no presente que Konoha vai ter que enfrentar nos próximos capítulos do mangá. Só que agora eu pergunto então para você, meu caro ninja consagrado, minha cara ninja consagrado, o que você acha disso tudo? Quem vai ser o próximo Hokage de Konoha ou o oitavo Hokage, agora que o Naruto foi de base junto com a Hinata por causa da latitude do Kawaki? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Não esquecendo de conferir, é muito importante a nossa aba de Seja Membro para você apoiar o canal, de você se inscrever se for novo, de deixar o seu like se eu gostei, de ativar o sino da notificação e de compartilhar essa análise com os seus amigos que estão duvidando quem vai ser o Hokage, já que agora nós ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.